não aposta na insolvência para reestruturar o negócio. Milhares de estudantes desfilaram ontem pelas ruas da Baixa do Porto. O cortejo académico ficou marcado pelas preocupações com o desemprego. A lista de cursos que mandam no Porto é grande. O cortejo forma uma paleta com todas as cores da maior academia do país. O cortejo avança pelas ruas da Baixa a duas velocidades. Ora em passo acelerado, com os caloeiros, ora em passo lento, com os doutores. Estatutos à parte, todos querem é aproveitar este dia de festa. Agora que se coloca um ponto final na vida de estudante, a incerteza profissional preocupa os finalistas. O futuro, se o Sr. Passos Coelho quiser que eu trabalhe, eu trabalho. Se não, vou para fora, não é? Eu sou de arquitetura paisagista, não é fácil arranjar emprego em Portugal. Emigrar pode ser uma opção para si? Claro, sem dúvida, não está fora de questão. Está tudo um bocado mal, mas somos engenheiros e vamos de baixo para a frente, vamos conseguir, somos empreendedores e há alguma coisa a sair daqui. Espero estar empregado para a medicina e pronto. Para já ainda não há grande problema, mas pronto, há dificuldades nas vagas, já em algumas especialidades. Até domingo, lágrimas, sórdes e alegria. Depois da queima, logo se pensa num emprego. A nossa alegria! A nossa alegria! A admissão do presidente...